O Botas chegou, o Júnior Santos também chegou, é na dancinha do Xacaré, é na dancinha do Xacaré, o Botafogo faz o terceiro, o Júnior Santos tá aqui, tá, o Botafogo também tá, mexe no placar da Botafogo TV e agora tá lá, Botafogo, 3, Palmeiras, 0, uma jogadaça, um contra-ataque, fulmirante, sensacional. Salve galera, estou até agora de boca aberta sem acreditar que o Palmeiras virou esse jogo, cara, perdendo de 3x0 eles foram buscar um empate e viraram, sendo que nos 38, 37 do segundo tempo teve um pênalti para o Botafogo e o resultado do jogo naquele momento era 3x1 para o Botafogo, Botafogo perde o pênalti, tem um jogador expulso e toma virada inacreditável, um jogo surreal galera. Vamos ver agora as reações da Botafogo TV e o desespero dos caras, né, porque eu achava que o Botafogo seria campeão, mas depois desse resultado, cara, mudou tudo galera. Futebol é muito louco, né, cara, vai entender, né, as imagens são da Botafogo TV, link na descrição como crédito, simbora, vamos lá. É lançamento do Marçal para o Vitor Sá, ele vai na área, tenta a jogada individual, para cima do Rios, levou no meio, ajeitou para trás, Eduardo, 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 gol, 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 do Botafogo, Eduardo. Eduardo, camisa 33, o Sheik, recebeu bola do Vitor Sá, chutou de fora, desviou e morreu no fundo do gol, o Eduardo estava devendo um gol, fazia um tempo, deixou para a hora certa, deixou para o momento correto, Eduardo abre o placar no Newton Santos, o Eduardo tá que tá. O Botafogo também tá, mexe no placar da Botafogo TV, e agora tá lá, Botafogo, um, Palmeiras, zero. É, escanteio para o Bota pela canhota, o Botafogo tá em cima, o Botafogo tá na pressão, o segundo gol cairia bem, hein, o segundo gol cairia bem, hein, Botafogo. Pela esquerda, quem veio para a cobrança é o Dipácido, chegou por ali com uma cobrança mais curta, na verdade, o Vitor Sá, ajeitou para o Marçal, do Marçal para o Sheik, vai queimar, pé direito, bateu, golaço, 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 sensacional. Tchê, 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 gol do Botafogo, tchê, tchê, um míssil, uma bomba, um timo, um petardo, um povo sem alça, o tchê, tchê, achou o ângulo, o tchê, 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 tchê. Ele faz um golaço, ele estava tentando, ele estava arriscando, o ano inteiro procurando, e achou, no dia certo, na hora certa, na partida, que estão considerando uma decisão. O Bota chegou, o tchê, tchê chegou, mexe, mexe, tchê, tchê, mexe no placar da Botafogo TV, e agora, tá lá, Botafogo, dois, Palmeiras, zero. Cara, a decepção vai ser grande depois, hein, cara, vai dar dó, hein. O Palmeiras errou, lá vem Júnior Santos, toca, se livrou de três, toca, se livrou de quatro, que jogada, é o gol do campeonato, no tiquinho, vai Tico, vai Tico, Pé Canhoto bateu fraco, rebote, é gol, no rebote, Júnior Santos, é gol, 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 gol do Bota, Vogo. Júnior Santos, a sorte sorriu, para o Júnior Santos, para o Jacaré, ele, a bola, a linha e o gol. Ele não quis saber, não teve dúvida, e empurrou, para o fundo do gol. O Bota chegou, o Júnior Santos também chegou, é na dancinha do Jacaré, é na dancinha do Jacaré. O Botafogo faz o terceiro, o Júnior Santos está aqui, tá. O Botafogo também está, mexe no placar da Botafogo TV, e agora, tá lá, Botafogo, três, Palmeiras, zero. Colocou, uma jogadaça, um contra-ataque, fulmirante, sensacional, que foi parar dentro do gol. Tem um palco ali atrás, é show, Gabiru? É show, sai para lá, Red Hot, sai para lá, Red Hot. Sensacional, desde a jogada lá atrás, o Júnior Santos foi, foi, fez o passo para o tiquinho, o Everton soltou, e estava lá o Jacaré, só esperando, para morder, e para fazer o terceiro gol. Ela volta para Hendrik, domina, vai trabalhar, levou no meio, a marcação chegou, passou por dois, agora vem o Hendrik, chutou, cruzado, gol do Palmeiras. Hendrik, chutou cruzado, por baixo do Perri, a bola vai para o ponto gol, jogadaça do Hendrik, né, veio rabiscando desde fora da área, momento inoportuno para esse gol, né, quatro do segundo tempo, três a um para o Bota. É, o Perri errou, foi sair jogando rápido, não tem por que sair jogando rápido, acho que acabou entregando a bola para o adversário, agora se concentrar, porque foi uma saída muito ruim. É falta para o Palmeiras na lateral direita, quem cobre é Rafael Veiga, pé esquerdo, na curva, a bola está na área, está viva, sobrou para o Hendrik, driblou, a bola vem, gol do Palmeiras. Hendrik aos 38, tentou o drible, conseguiu, chutou, bola no canto esquerdo baixo do Perri, três a dois no segundo tempo, é uma situação que não poderia acontecer, principalmente no aspecto psicológico para o jogo, Gabiru. É, não poderia, tinha que fazer esse pênalti, não tem jeito, agora é segurar o máximo possível, e é isso, né, a gente com um a menos, foi tudo errado nesse segundo tempo. É, a sequência de acontecimentos que não foram bons para o Botafogo, o Hendrik conseguiu um chute que passou no meio de várias pernas e acabou encontrando o lado esquerdo do Perri, é, está 3 a 2, 38, o Botafogo com um a menos e teremos drama até o fim aqui. Bola que volta de novo para o Zé Rafael, o Tiquinho aperta, do Zé Rafael para o jogador que é Murilo, do Murilo para o Veiga, na direita o Mike quer jogo, o Veiga prende, gira a jogada de novo para o Zé Rafael, vem trazendo na meia esquerda, entra na área, muda de ideia, toca de lado, Piqueires, cruzamento que vem, está no alto, corta a zaga, aí cai, pede falta o Tietê e abre trás e mandou seguir. Voltou a bola para a Hendrik, cruzamento fechado, a cabeçada no meio, gol do Palmeiras. Olha o desespero dos caras. Flaco Lopes, o Tietê vai reclamar da falta de ter sido puxado, o Palmeiras empata o jogo aos 44. Cobrança de falta para o Rafael Veiga, o Botafogo abre mão inclusive da barreira, também não tem muita necessidade, tem um jogador a menos, vai ter que marcar lá dentro da área. Veiga na bola, última bola, último minuto, todo mundo atento, cada um com o seu, sem espaço para vacilo. Veiga na curva, na segunda trave, só tem jogador do Palmeiras, gol do Palmeiras. Ih, rapaz. Não tinha impedimento, o Palmeiras vira o jogo, gol de Murilo. Deu ruim. 4x3 Palmeiras, dentro do Newton Santos, sobra agora observar o VAR, para ver se o Murilo lá na última linha estava em condição legal. Salvação. Não tem o que falar, né? O que falar de um jogo desse que foi roubado, a diga-se de passagem. Ah, é? A expulsão modificou, tivemos a bola do jogo e não conseguimos, e agora o Palmeiras está de volta no campeonato e levantar. Sabe o que é engraçado? Toda vez que o Botafogo perde, é porque ele foi roubado, não é porque é incompetente, né? Cabeça para o próximo jogo contra o Vasco. É, o objetivo era manter campeonato, né? Existia um plano de manter campeonato, né? E o plano está sendo colocado em exibição. Vamos aguardar agora a confirmação ou não do gol. Como foi uma jogada aérea, né? Pode ter havido um impedimento do Murilo, que apareceu livre na segunda trave, né? Por esse ângulo aí, é para dificultar. Vamos ver pela linha de lado se rolou. Os caras não querem mostrar o ângulo que possa mostrar alguma coisa para a gente entender, né? Mas eu acho que não estava, não. Não, eu gostaria de ver, pelo menos, né? Não tivemos essa chance ainda. Palmeiras vira o jogo para 4x3, agora ele dá cartão amarelo para o Palmeiras, o que na prática não vai absolutamente mudar em nada. 55 temos agora. Ele deu amarelo para o Murilo porque o cara tirou a camisa. Vamos aguardar para ver o que o árbitro vai fazer, se ele segue ou não no jogo. Chiquinho vai recolocar a bola em jogo. Vamos aguardar se o gol está confirmado mesmo. Gol confirmado. Chiquinho cobra. Está aí, galera. Está aí as reações da Botafogo TV, né? Para os caras, nunca é mérito do adversário. Sempre que o Botafogo perde, é porque foi roubado, é porque aconteceu isso e aquilo, né? Está aí. Agora vocês estão conhecendo como que funciona, né? Beleza? É isso. Cara, para mim é o seguinte. Este jogo de Botafogo e Palmeiras define quem será o campeão brasileiro. O Botafogo, cara, caiu de rendimento demais no segundo turno do campeonato brasileiro. E o Palmeiras teve uma recuperação. Vem de três vitórias seguidas, se eu não estiver enganado, né? Três ou quatro, agora eu não lembro. Está a três pontos do Botafogo. Botafogo que tem um jogo a menos no campeonato, né? Para o Botafogo faltam ainda oito rodadas e para o Palmeiras sete. O mesmo para o Flamengo, faltam oito. Para o Bragantino também faltam oito. Para o Fortaleza também faltam oito, né? Rodadas. Mas é isso, está aí as reações da Botafogo TV, as reações dos botafoguenses. No final sempre tem um chorinho, né? Sacou? É isso aí. Valeu, galera. Tamo juntos. Tendo mais reações de times que perdem assim de virada, eu trago aqui para vocês. Fui. Tendo mais.